Seja bem-vindo ao canal Versículo do Dia e Vídeo Motivacional. Comece bem seu dia! Versículo, Provérbios 3, 5 Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Este versículo nos lembra da importância da confiança em Deus em todas as áreas de nossas vidas. Muitas vezes, tentamos resolver nossos problemas e tomar decisões apenas com nossa sabedoria limitada, mas a Bíblia nos encoraja a confiar totalmente no Senhor. Isso não significa que não devemos usar nosso entendimento, mas que devemos colocar nossa confiança primeiro em Deus, confirmando que ela tem um plano maior para nós. Agora, aqui estão três ações para incentivar você a se inscrever no canal e fazer um comentário. Inscreva-se agora! Se você gostou deste versículo e do comentário motivacional, clique no botão de inscrição abaixo e faça parte da nossa comunidade. Assim, você não perderá nenhum dos nossos vídeos inspiradores e mensagens de fé. Compartilhe sua história, compartilhe nossos comentários como sua fé tem influenciado positivamente em sua vida. Estamos ansiosos para ouvir suas histórias promissoras e encorajar-os aos outros. Convide um amigo, se você conhece alguém que também se beneficia com essas mensagens motivacionais e versículos bíblicos, compartilhe o link do nosso canal com eles. Juntos, podemos espalhar a esperança e inspiração. Lembre-se sempre da sabedoria contida na Bíblia e da importância de confiar no Senhor em todas as verdades da vida. Estamos aqui para apoiar e inspirar-os aos outros. Inscreva-se agora e faça parte desta jornada de fé. Tchau! 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 Tchau!